Mais uma vez, mais uma vez, com o cara mais lindo de Zé Volta, ó mano. Pensa no cara com o cara mais lindo, melhor, né? Olha, cabeça baixa, mais dela não. Cabeça baixa, né? É, cabeça baixa. Temos que lidar. Vamos sem neguei, né? Faltou aí a vitória aí. Vamos aí, pra frente aí. Cinco, quatro, dois, nove, um. Cinco, quatro, dois, nove, um. A Fátima Neves. A Fátima Neves. A Fátima Neves. O Totó aqui. Vamos votar no Totó, o melhor para o Zé Balco. É. Cinco, quatro, dois, nove, um. É. Totó. Totó. Totó.